Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Pinheiro e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão, o Kipet, uma nova conta digital onde você pode ter um cartãozinho da Visa Internacional, né? E você pode usar ele em sites, em lojas físicas, colocar o dinheiro e utilizar em várias plataformas digitais aí inclusive fora do Brasil e também em lojas no Brasil passar naquelas maquininhas de POS, TEF eletrônico e por aí vai É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Tracast é uma empresa de conta de pagamentos digitais onde lançou o cartão Ukipet, o primeiro cartão pré-pago ligado ao mundo pet com a bandeira Visa Internacional, controlado pela empresa Brasil pré-pago, né? E com esse cartão você pode usar ele no Google Play, né? No App Store e também em outros aplicativos que aceitam a modalidade de crédito pré-pago, né? Tem também o aplicativo da Brasil pré-pago, onde você pode baixar o aplicativo, utilizar o cartão no aplicativo direto da Brasil pré-pago, tá? E ter os benefícios da empresa Ukipet, da empresa, ter os benefícios da empresa Ultra Cash Agora com o cartão Ukipet e seus benefícios Vamos dar uma olhadinha como faz para adquirir este cartão Você vai entrar no site que eu estou deixando embaixo do link do vídeo, tá? E vai solicitar o cartão e pagar uma única vez a emissão do cartão por R$ 59,99, tá? Depósito via boleto, você pode recarregar o cartão através de boletos por R$ 4,50 Comprar na rede Visa sem custo nenhum Então, quando você for passar o cartão nas maquininhas de cartões, em site e por aí vai É sem custo algum Saque nos caixas 24 horas R$ 7,00 Transferência entre cartões R$ 1,00 E aí ele tem um exemplo aqui de economia possível com o cartão Ukipet Baseado na região local que foi feito o estudo Como vocês estão vendo na tela do vídeo aí E estão vendo também os nossos embaixadores Aqui o Lipe e o Joaquinha, né? O Lipinho aí e o Joaquinha que já são os embaixadores desse cartão Ultra Cash Ukipet É um cartão também que tem a conversão de Nettler para reais, tá? Então, você tem essa funcionalidade no cartão também Então, eles têm parceiros aí Eles têm parceiros com vários pet shops Onde você vai ter desconto em consultas, em compra de produtos e por aí vai E os nossos amiguinhos vão agradecer, né? Com esse desconto que nós vamos ter aí conforme foi mostrado na tela do vídeo por eles aí, né? Então, o Ultra Cash é um cartão voltado para o mundo pet Logicamente que é um cartão normal, né? Só vem com a imagem de dois pets aqui Mas é um cartão normal, né? E com a maneira Visa internacional E que você pode usar e comprar em qualquer lugar Dentro da modalidade de crédito pré-pago, né? Aquele que você faz a recarga para poder utilizar O cartão é muito bonitinho, por sinal Um design bem agradável, por sinal Que vocês podem estar vendo aí, né? E vocês podem adquirir esse cartão através do link Que está aqui embaixo do nosso vídeo, né? Você vai clicar nesse link Preencher os dados Fazer o pagamento de R$ 59,90 E receber o cartão na sua casa Através da modalidade crédito pré-pago, né? Para desbloquear o cartão Você vai entrar no site da Ultra Uki Pet No site ukipet.com.br Também vou deixar o link para vocês Aqui embaixo do nosso vídeo O objetivo do cartão é bem desafiador, né? Que é trazer ao mundo pet um cartão de crédito E assim foi feito Agora é conseguir vários parceiros realmente Para conseguir um bom desconto aí Utilizando esse cartão da Visa E logicamente que caso você não queira usar Apenas no pet shop Você pode sair em supermercado Em lojas de roupas Lojas de led doméstico Em sites de compra E por aí vai Porque ele é um cartão internacional, né? Ele é um cartão internacional E controlado pela empresa Brasil Prepagos Já fiz vários vídeos aqui da Brasil Prepagos Para vocês verem, né? Da pulseira de cartão Você da Brasil Prepagos E outros mais que eu já fiz E esse é mais um Um dos cartões da empresa Que é Brasil Prepagos Mas quem emite o cartão É a Ultra Cash Que lançou então esse cartão O que pede Tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Um abraço para o meu amigo Leandro de Ribeirão Preto O pessoal aí O meu xará, né? É verdade O Paulo que tá na Itália Curtindo aí A Itália foi aí Com seu cartão Unirited, né Paulo? Um grande abraço para você também O Marcos que tá no Rio de Janeiro Nos assistindo aqui agora Um grande abraço para você também O Cristiano aí do Rio de Janeiro também E o João Vitor do Rio de Janeiro Um grande abraço para todos vocês Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!